Ah, meu Deus do céu! Uma das coisas mais importantes que eu acho da minha trajetória dentro da TVE foi ter participado e ajudado a criar o acervo musical da TVE. E aqui, neste palco de São Pedro, a gente gravou muito, muito, muitas coisas. Eu sou Vera Vergo e com muito orgulho faço parte dessa história. Eu entrei na TVE vinda de projetos infantis, né? Porque eu realizava, desde a TV Piratini Tupi, nos anos 70, eu já criava e dirigia programas para criança. Surgiu a oportunidade de vir para a TVE. Foi um grupo de quatro pessoas que fizeram esse projeto Pandora e eu entrei no grupo e vamos lá. Num espaço de 30 minutos diários, atores e bonecos falam sobre o cotidiano, apresentam um jornal e desfilam muitas brincadeiras para divertir a criançada. Depois de muitos anos de escrever, dirigir, produzir para criança, surgiu na TVE um programa chamado Palcos da Vida. E eu ouço assim, vá, quero trabalhar. O primeiro Palco da Vida foi gravado com tangos e tragédias. A TVE tem um acervo musical maravilhoso da cena musical gaúcha e praticamente nós contamos toda a história dos grandes músicos gaúchos dos anos 80, 90, 2000, não sei quantos shows de Bebeto Alves, a gente gravou vários aqui. Eu fui coordenadora de produção, então são vários programas que eu coordenava. E eu acho que um dos maiores orgulhos também, a gente gravava todas as terças-feiras a OSPA. Qual a TV brasileira que tem gravado a sua orquestra sinfônica? Eu acho que a gente tem uma coisa muito bonita, um tesouro musical. Eu acho que um dos mil anos! Você ainda tem um tempo para fazer esse assunto. Boa vez em portugal. Eu acho que ele não tem Study de logos para fazer aqueles prazer. Você está.